Olá meus amores, estou de volta com mais um Faça Você Mesmo, dessa vez essa embalagem em formato de coração, super linda para o dia dos namorados, e o melhor que eu gastei bem pouquinho foi 5 reais, já contando com o laço, já com a embalagem de celofane, tá? Então, eu vou aqui desmanchar o EVA e a colinha. Então, fica assim, uma cestinha, que dentro você pode colocar doces, um presente legal que você comprou e uma embalagem feita por você. Então, se você quer aprender, é só continuar assistindo o vídeo. Ah, e não se esqueça de já deixar o seu like e se você não é inscrito no canal, se inscrever. Um beijo e até o próximo! Então, pessoal, a gente vai começar fazendo um molde do coração. Eu peguei duas folhas de sulfite, vou emendar aqui com durex. Isso vai depender do tamanho do coração que você quer fazer. Se você for fazer um coração bem pequenininho, uma folha só vai dar. Eu gosto de fazer um coração inteiro com duas folhas de sulfite. Então, colo aqui, ó. A gente colou, eu vou dobrar. Pode ser de um lado ou do outro, acho que esse lado aqui fica melhor, porque não tem a fita. E agora, a gente vai riscar um coração. Pode ser um coração do tamanho que você preferir. Se você também souber desenhar bem, não precisa do molde. Pode ser um coraçãozinho. Só pra gente ter uma... Uma base. Então, agora a gente vai cortar esse coração. E na hora de cortar, a gente vai cortando e acertando. E a gente abre e vê se o coração tá do jeitinho que a gente quer. Eu acho que esse coração tá um pouquinho gordinho, então eu vou tirar um pouquinho. Então, ó. A gente vem... Então, formou o coração. Tá? Então, agora a gente vai passar esse coração pro EVA. Deixa eu deixar aqui. Deixa eu pegar o EVA da cor que você escolher. Aqui eu escolhi um vermelho, né? Entre os namorados. E a gente vai passar esse molde pro EVA. Então, vou pegar um lápis. Eu ainda tô achando esse coração um pouquinho grande demais. Ainda vou tirar mais um pedacinho, gente. Senão não vai ficar muito legal. E aí, ó. De jeito certinho. Agora sim, melhorou. Agora sim, tá mais bonitinho. Ficou do jeitinho que eu quero. Então, agora sim, a gente vai passar pro EVA. A gente vai passar aqui. Então, é só passar o molde pro EVA. Quem tiver habilidade pode passar com um palito de churrasco, pra não manchar o EVA. Então, a gente vai passar o molde pro EVA. O molde do coração. Assim. E vamos recortar. E aqui, só recortar o coração. O EVA. A gente vai lirando, assim, vai ficar mais fácil. E aí, cortamos o nosso coração. Tá? Agora, nós vamos precisar de uma régua. E medir pedacinhos de 5 centímetros. Ó. 5 centímetros por 20 centímetros. Tá? Então, ó. Então, 20 centímetros. Marquei. Aqui eu já tinha feito um, então, ficou mais fácil. Marco o 5 aqui. A gente vai riscar e cortar o EVA. A gente vai riscar, ó. Espero que vocês conseguirem enxergar. Então, a gente vai ter uma tirinha de 5 por 20. A gente corta também. E agora, nós vamos colar. Eu vou ligar a minha cola quente aqui, que eu tinha esse telhão. Nós já vamos colar. Você também pode colar com uma cola de silicone. Ou com outra cola, pra ficar um rolinho assim. Então, eu vou esperar a cola esquentar um pouquinho. Eu tinha deixado desligado. Ó. Tá saindo. Então, ó. Deixa eu começar. Passar um pouquinho de cola aqui. Colar bem pouquinho de cola quente. E vamos dobrar essa pontinha. E a gente já começa a enrolar ele certinho. Assim. Vai ajeitando. Pra que os canadinhos fiquem bem certinhos. E vamos enrolar. Então, a gente enrolou. Eu vou colar novamente a outra pontinha. A gente passa a cola. E cola. E vamos fazer isso com todos os rolinhos. Tá? A gente vai fazer bastante rolinho pra continuar. Então, eu vou continuar aqui no meu EVA. Depois eu volto pra gente continuar. Então, pessoal. Os rolinhos feitos. Temos um coração. Eu já recortei do EVA. Que vai servir pra gente ir medindo. O tanto de rolinhos que a gente vai precisar fazer. Aqui eu tenho um papelão. Tá? Uma caixa. Que eu vou tá cortando o mesmo molde do coração. Pra ficar bem durinho. Aqui eu vou cortar. Pra fazer um barulhinho. Eu vou cortar e volto pra gente continuar. Agora eu já recortei, ó. Do papelão. Pode ser papel panamá também. Mas como não tem, vai o papelão mesmo. O coração que a gente já tinha recortado. E começar a passar cola. E colar no coração aqui. Começar a passar cola aqui em cima. Posicionar no coração aqui. E colando bem certinho. Tá? Então, agora aqui eu vou passando colinha. Se ficar um pedacinho a mais no papelão. Depois a gente recorta. Sem problemas. Passando aqui. Não passo muito perto da borda. Porque senão a cola transborda aqui, tá? Então, deixa eu fazer um espacinho. E cola bem. Aqui eu já deixei riscado. Mais um coração. Meu lápis vai cair. Cai. Já deixei riscado. Mais um coração. Eu vou cortar um pouquinho maior. Eu não sei o tamanho que vai ser ali. Então, eu vou cortar um pouquinho maior. A gente encaixa e tira também o que sobrar. Então, ó. Grosseramente mesmo. Assim. Tá? Deixa eu deixar as sobrinhas pra lá. Aqui eu já vou acertar o papelão. Espera colar bem, né? E a gente já acerta o que sobrou do papelão. A gente vai tirando. Assim. Também fica um pedacinho. A gente tira. Pra não aparecer. Então, ficou assim. Agora nós vamos colar a parte de baixo. Ó. O papelão aqui. Mesma coisa. Começo pela parte de cima. Aqui do arco do coração. Vou encaixar mais ou menos onde eu tinha marcado. E aqui eu viro e continuo com... O outro lado, mesma coisa. Aqui. E a gente cola. E agora, só terminar de recortar certinho. E agora, só terminar de recortar certinho. Assim. Tá? Vou esperar secar um pouquinho. A gente vai vendo se tem alguma pontinha soltando pra colar. Aqui tem uma pontinha. Eu volto e colo ela. Então, eu vou esperar secar um pouquinho. E eu volto pra gente... Então, pessoal. Agora, aqui a gente vai pro acabamento. Pra não ficar esse espaço feio. Eu cortei tirinhas de meio centímetro de EVA. Você também pode substituir por fita... Fita de cetim. Na cor que você estiver fazendo sua cestinha. Que vai ficar legal. E vai ficar legal. Aqui eu vou usar o próprio EVA pra fazer o acabamento. Tá? Faz um pouquinho de cola quente. E venho encaixando a minha fitinha. Aqui, ó. Pra fazer pra ficar bem bonitinho. Tá? Então, eu vou colando a voltinha toda. Isso também vai depender da espessura do seu papelão. Se você usar um papelão mais espesso, você corta a tirinha de um centímetro. Se for fininho assim, você cola de meio centímetro. Já tirando a cola quente. E eu vou fazer isso na voltinha toda. E volto pra gente continuar. Então, meus amores. Já fiz o acabamento aqui dos ladinhos. E agora, a gente vai começar a colar nossos rolinhos. Aqui eu vou começar colando um no outro. Assim, ó. As emendinhas. Pra elas se cruzarem. Tá? Eu acho que assim vai ficar melhor. Fica mais bonitinho o trabalho. Então, eu faço cola aqui. Encaixo o outro, ó. E a gente começa já a colar aqui no nosso trabalho. Faz um pouquinho de cola. A gente vem encaixando certinho. Assim, ó. Vou pegar meus dois. Eu vou ver aqui certinho. Colar. Posso passar cola nele também. Então, pessoal. Eu fui colando de dois em dois, ó. Faço uma duplinha. E a gente vai colando um ao lado do outro. Então, chegamos nos últimos. Eu vou passar a colinha aqui embaixo. E encaixar aqui. Ó. Ficou assim. Então, a nossa cestinha já tá pronta. Aqui dentro, você pode colocar uma foto do casal. Uma imagem que vocês queiram. Se você quiser colar, ó. Por exemplo, ele tá abertinho. Eu posso dar um pinguinho de cola. E te assegurar. Teve bem no meio. Ó. Só uma notinha. Já segura. Posso fazer assim com os que estiverem abertinhos. Acaso eu vou fazer desse aqui. Assim. E agora, a gente pode colocar o nosso presente. A nossa lembrancinha. O cartão que eu já ensinei vocês a fazerem. Eu vou deixar o link aqui. E aqui dentro, a gente pode colocar a forninha de seda. Que aqui tem uma vermelhinha de bolinha. Tá? Então, você pode arrumar aqui dentro. Quando você quiser. Ou não tem necessidade da seda. Depende do presente que você for colocar. Aqui eu tenho uma folha de papel solopone. Tá? A gente vai pôr a nossa cestinha. O presente dentro aqui. Pode colocar também docinhos, bombons. E um massinho daqueles que é só puxar. Então, só eu vou pôr aqui nas pontinhas. Puxar. Vai formar um laço. Então, a gente vai fechar aqui. Põe o seu presentinho dentro. O lacinho. Que você escolhe o melhor lugar. Ai, gente, a gente. Você escolhe o melhor lugar. Procura o lacinho. E fecha o seu presentinho. Tá? Eu vou fechar aqui com bastante calma. Tá? Não tem pressa. Você pode pedir também ajuda pra alguém segurar pra você. Fica melhor, ó. Agora eu vou... Você junta as pontinhas. Aqui. Prende. Pode também usar um elastiquinho. Tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Vou prender. Mas, depois, você põe o seu presentinho dentro. Que vai ficar super lindo. Ó. Só pra demonstrar pra vocês. Aqui. Dá mais um... Um lacinho. Ó. E o seu presentinho vai chegar em grande estilo e fazer muito sucesso nesse dia dos namorados. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí? Obrigado.